Às vezes temos medo de voar alto e cair. Mas nunca desistimos dos nossos sonhos. O sonho de criar, de inventar, o que faz o olho da criança em todos nós brilhar. De ser a tecnologia que mudará o mundo. E tirar uma ideia do papel é um processo mágico, porque é a curiosidade que transforma nossa tecnologia. E a ExpoMaf te convida para entender o passado, vivenciar o presente e experimentar o futuro. O Parque de Ideias aproxima as instituições, faz com que o espírito colaborativo de troca de informação e conhecimento faça com que um projeto dedicado a uma escola possa ter uma visão mais universal e uma visão de maior aplicação. Então acho que a parte mais importante é reconhecer o caminho das inovações nas diversas instituições e fazer com que isso seja um sinérgico, se não competitivo. É nesse ambiente universitário que a criatividade, ela encontra mais espaço para florar. E tendo a oportunidade de mostrar esses trabalhos no Parque de Ideias, é uma forma das empresas entrarem em conexão, se conectarem, se conectarem em sintonia com o que está sendo desenvolvido nas instituições. E claro que eventualmente até mesmo aproveitar ideias ou até para o seu benefício, para o seu dia a dia. A gente tem capacidade, tem capacidade de formar profissionais, tem capacidade de realizar projetos nesse sentido. O que nós estamos produzindo aqui são cases para demonstrar para a pequena e média indústria, principalmente, que o retorno vem. Há um jeito de fazer as coisas em que o investimento traz o retorno. É muito comum você encontrar engenheiros com alguma história de vida, onde essa decisão para fazer engenharia vem lá da infância, de ser curioso, de desmontar, de buscar entender como funciona. Um dos meus sonhos era ter um tipo de jogo educativo que chamava o mecânico brasileiro. Os brinquedos não eram sempre disponíveis, a gente tinha que fabricar os brinquedos. Então eu me lembro muito bem que meu pai era um meio faz-tudo. Então a gente aprendia a fazer os brinquedos, eu ficava fascinado. Aí surgiu o espírito de eu tentar transformar o mundo para coisas boas. A nossa intenção será sempre que estivermos no Porto Aéreo participar do Parque de Ideias. E essa participação nos motivou, nos incentivou a buscar cada vez mais melhorias, seja no ponto de vista acadêmico, seja no ponto de vista da formação do aluno, ou até mesmo em investimentos em tecnologia. Então a gente quer incorporar todos os conceitos mais modernos da indústria 4.0. E nós vamos transferir para a ExpoMaf. Essas novas tecnologias estão baseadas em experiências imersivas. Você tem que experimentar. Convido para você ter uma experiência de imersão, uma experiência de imersão com realidade virtual. Venha para a ExpoMaf 2019, em 7 a 11 de maio, no São Paulo Expo. Vale a pena entender como é que vai ser o mundo, o futuro próximo e o futuro agora, nos próximos 10 anos. Se você também é apaixonado por tecnologia, venha para a ExpoMaf 2019, de 7 a 11 de maio, no São Paulo Expo. E aí Obrigado.